Gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje o meu carrinho, que tá bem aqui atrás, o carrinho do meu bebê. E falar pra vocês o que eu acho sobre ele, a minha opinião, a experiência até agora. Deve ter uns três meses, mais ou menos, três, quatro meses que eu uso esse carrinho com o Davi. A gente tinha outro, mas agora estamos usando esse que eu comprei. E, gente, assim, ele é da Cosco, o modelo dele é o Happy. E ele é um carrinho bem simples, sabe? É... Passa no avião agora. Ele é um carrinho bem simples, um carrinho que foi barato. Ele custou 300 reais. E, assim, eu achei muito em conta, né? Não era um carrinho, assim, que eu queria, porque, sabe, né? Que hoje em dia tem aqueles carrinhos tops, né? Mas no momento da minha situação, que eu estava naquele período, eu não podia comprar um carrinho com valor muito acima. O valor que eu tinha era 300 reais. E eu tinha que comprar um carrinho, porque o outro já não... O outro não estava tão bom, porque eu tinha ganhado, não estava tão bom. Então, eu tinha que ter esse carrinho. E ele foi um escape pra mim, uma solução. Um valor baixo, né? Pra um carrinho. E tem bastante utilidade, né? Tem gente que tem dúvidas se vale a pena ou não comprar carrinho. E, assim, eu achei que valeu a pena. Claro que quem pode investir naqueles outros carrinhos mais caros, são bons mesmo. Mas deixa eu logo mostrar pra vocês. E, no final, eu faço algumas considerações sobre ele. Vamos lá. Aqui, gente, ele é assim. É um carrinho desses modelos normais mesmo, tradicional, né? Que todo mundo já conhece. E, olha. Aqui. Aí, ele tem essa... Esse lugar aqui, que eu achei... Eu acho esse negócio muito pra frente, sei lá. Pra mim, que teria que ser aqui, né? Pra o bebê segurar. Mas, enfim, ele é aqui. Aí, aqui, você pode deixar também assim. É só você prender esse ferrinho aqui. Que aí, ele fica assim, ó. Caso o bebê esteja dormindo, né? Aí, aqui tem o cinto dele. Que você coloca por cima e prende aqui. Ele tá meio sujo, que o Davi tava... Comeu coisa aqui. Sujou. Aqui. Aí, você fecha. Aqui, ó. Ele fica assim. Tem esse negocinho aqui pra você olhar o bebê. E esse negócio dele aqui, gente, é reversível, tá? Então, você pode virar ele pra frente. Você pode usar dos dois lados. Essa cesta dele aqui, eu achei um pouco pequena. Até tem um cinto aqui da cadeira alimentação. Eu achei um pouco pequena. Mas, tranquilo. Você pode colocar uma bolsa aqui e dá pra carregar tranquilamente. E, olha, as rodinhas dele é de borracha. E, assim... Eu acho que é borracha. E, assim, gente, é pequena. As rodas são bem pequenas. Não é tão confortável quando tá andando. Não é tão fácil, sabe? Porque é muito pequena. Eu acho que deveria ser um pouco maior essas rodas. Mas, funciona. E, é isso, gente. É um carrinho bem simples, tá vendo? Assim, eu não mostrei pra vocês aqui que ele tem regulagem de três tamanhos. Olha. Fica assim, um pouco mais deitado. Vocês viram, né? Sentadinho, um pouco mais deitado. E, também, deita completamente. Tá vendo? É tanto que o David tirava a soneca. Agora, ele não tira mais tanta soneca aqui porque ele já tá grandinho. Mas, mesmo assim, com isso daqui, ó, levantado assim, ele consegue dormir aqui tranquilamente. Mas, não é tão confortável. Então, quando a gente sai, ele ainda tira a soneca. Agora, quando tá em casa, ele não tira a soneca aqui. Mas, assim, ele não é tão confortável, tá vendo? Olha, ele é bem durinho. Então, você precisa colocar um colchonete. Eu tenho um colchonetezinho que cabe aqui certinho. Então, você coloca um colchonete pra bebê dormir. Ah, um detalhe, gente. Tá vendo essa pecinha aqui? Ela acaba machucando. Mesmo quando ele tá todo erguido, ó. A pecinha não fica tampada. Tá vendo aqui onde ela tá? Então, isso aqui é uma preocupação que eu tenho. Eu sempre, às vezes, quando o Davi tá sentado aqui, eu coloco um travesseirinho ou um paninho aqui pra proteger dessa pecinha que tem dos dois lados. Eu acho que aqui deveria ter uma proteçãozinha, uma borrachinha, não sei, alguma coisa. Porque o Davi já bateu aqui já a cabecinha dele quando ele era menor aqui. E machuca, né, gente? Porque é um ferro. Então, assim, pra mim, o defeito, assim, dele que eu não gosto, não é um defeito, mas, assim, uma coisa, um ponto que eu não gosto mesmo, é essa questão aqui, tá vendo? Desse negócio aqui que machuca o bebê. Fora isso, gente, ele me atende, tá? Não é um carrinho, assim, lindo, maravilhoso e tal, mas ele me atende perfeitamente. Aí, tá vendo? Ele é bem simples. E eu sempre uso ele abaixadinho assim e assim, tá vendo? É um carrinho simples, é um carrinho simples, mas que atende as necessidades. Apenas essa questão aqui e que as rodas dele é pequena. E é isso, gente. Me contem aí se vocês acharam que valeu a pena comprar carrinho de bebê. Como eu falei pra vocês, eu achei que valeu, sim, a pena. Hoje, eu não vou, não pretendo comprar um outro carrinho. Talvez, sim. Talvez eu compraria outro carrinho de passeio mais leve, que ele não é tão leve pra carregar. Então, eu queria comprar um carrinho mais leve. Mas ainda não sei, ainda está em pesquisa essa situação. Se eu comprar, eu falo pra vocês, mas eu pretendo comprar um carrinho um pouco mais leve pra poder carregar pros lugares. E Davi, agora que tá com oito meses, então eu ainda vou usar bastante. Na verdade, agora, daqui pra frente que eu vou usar mais, porque a gente não consegue mais carregar, ficar com ele tanto no colo, nos lugares. Andar carregando ele no colo, porque ele tá bem pesadinho já. Então, assim, ele ainda não anda, né? E mesmo quando anda, gente, criança, bebê andando de um ano, beleza. Mas eles não conseguem andar rápido, eles também não querem andar o tempo todo. E às vezes a gente cansa o colo. Então, o carrinho ajuda muito nessa questão. Então, se eu comprar outro carrinho, eu venho aqui e mostro pra vocês de novo e falo os pontos. Mas dessa vez eu vou pesquisar mais. Eu não tinha tanta experiência, gente, quando eu comprei esse carrinho. Porque eu não pesquisei, eu não vi. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, pra vocês acharem, pra vocês considerarem se vocês acham que vale a pena comprar ele. Ou não. Os pontos estão aí, vocês analisem. Pelo preço, sim. Ele vale o preço que ele tem, tá? Eu paguei um preço, como eu falei pra vocês, baixo, pra um carrinho. E aí, se eu não comprar outro, ele vai me atender. Mas, se eu comprar outro, é só pela questão mesmo do peso dele. Ele não é aquela coisa absurda de pesado, mas eu moro no segundo andar. Não, eu moro no primeiro andar. Então, eu preciso descer um anço de escada pra eu poder descer o carrinho. Então, eu desço o carrinho, depois eu subo, pego o menino e desço. Então, assim, acaba sendo um pouco pesado. Se ele fosse mais leve, talvez eu conseguiria pegar o Davi em um braço e carregar o carrinho no outro. Mas, veremos, né? E aí, eu venho falar com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha pra mim. E comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês compraram carrinho, qual a marca do carrinho de vocês. Me deem dicas aí de carrinhos que são leves também. Que quem sabe, né? Eu não acabe comprando um outro aí. E é isso aí, gente. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.